artesanato na rede chegando com mais uma aula pra vocês e hoje é dia de ver a iti gente sempre que tem ver a iti tem sempre um presentaço aqui pra gente adriana na cana primeira vez no artesanato na rede olha que presentaço e aí ela veio fazer essa fofurice aqui ó essa coelhinha porta bombom mas pode ser um porta ovinho se você mudar os bichinhos dá pra ser porta tudo que você quiser porque dá pra usar o ano todo não é assim exatamente puxa um pouquinho a afi com saquinho mas a gente vai conferir tudo isso no detalhe agora na aula a adriana separamos essa lista de materiais por onde a gente começa a fazer essa fofurice vamos começar andréa estampando um EVA de 5 milímetros da EVA iti com o tecido de algodão esse no caso é o tricoline que ele é 100% algodão tá e a gente estampa com eu trouxe só um pedacinho aqui pra mostrar pra quem não sabe né como estampar nós utilizamos cola branca ou cola pano fica aí a preferência da pessoa tá eu espalho um pouquinho aqui no meu EVA com uma esponjinha mesmo de lava louça pode ser rolinho também espalho bem nas bordas também dependendo do que a gente for fazer né e aí eu coloco sobre o tecido pra fixar bem eu utilizo uma régua e vou tirando as possíveis bolhas de ar que fica aqui né e o meu EVA já está estampado certinho espera secar né espera secar de um dia pro outro de preferência pra gente poder fazer ter o corte certinho tá e vai ficar assim a base do suporte para vocês colocarem o ovo o bombom ela mede 10 centímetros de altura por 35 de comprimento e o fundo né o fundo tá no molde tá bom mas isso é fica a critério da pessoa se ela quiser colocar maior ou menor aí vai de gosto do freguês certo deixei aqui 10 centímetros de altura só pra ficar o saquinho né aqui vai ficar abertinho mesmo porque não vai aparecer e com um pedacinho de fita no caso aqui eu usei a de cetim mas pode usar fitilho o próprio EVA é só fazer uma uma amarração isso eu adoro faço um lacinho normal e o nosso saquinho está pronto essa só isso daqui também já serve de embalagem pra várias coisas né pra presentear como eu colei eu vou utilizar aqui um EVA cortei uma faixa do tamanho da nossa base do nosso suporte e a base também aqui está no molde vou passar cola instantânea na na parte redonda o fundo né da do nosso suporte vou espalhando aqui o EVA de 5 milímetros porque ele é mais resistente ele aguenta o peso quiser encher de bombom pode pode manda tudo pra mim depois os bombons tá eu sou uma chocólatra amo chocolate muito bom mesmo passei em toda peça eu vou centralizar aqui ó bem rente vou colar né bem rente ao final do EVA aqui então eu coloco a peça ó e aqui eu só vou girando e colando não precisa esticar o EVA e vou colando vou colando vou virar um pouquinho pra mim vou virar um pouquinho pra mim agora eu pressiono bem dá pra fazer vários né dá dá produzir realmente bastante e também não precisa ser só para o coelhinho né dá pra ser um porta canetas um porta treco se fizer uma tampinha já vira um porta joia e aí dá pra fazer bastante coisinha e vou passar cola aqui na lateral pra unir as duas rapidinho né muito eu achei que era mais difícil não é não e ele com o EVA estampadinho então faz um acabamentozinho assim se não tiver o EVA estampado né dá pra fazer um acabamentozinho aqui e pronto e o nosso suporte está pronto pra fazer essa essa parte duplada né em 2D eu utilizo a cola de contato permabonde faço em toda a volta cortei o EVA de 3mm vincado que fica mais fácil mas tem muita gente que consegue trabalhar com ele cortado reto vou espalhando bem a minha cola nas duas partes que vão ser coladas tem que passar nas duas partes porque senão não adere o segredo da cola de contato é exatamente ter cola nas duas partes que serão coladas né isso por isso é cola de contato então ela tem que estar em contato com ela mesma pra poder colar né isso mesmo vou espalhando bem eu não gosto de sujar dedinhos não não tem problema se vazou um pouquinho ali porque essa parte vai ficar dentro tá eu vou dar uma limpadinha aqui só pra não ficar feio aguarda a secagem tá enquanto ela seca eu vou pegar a parte do interna da orelha aqui eu escolhi fazer da cor do meu suporte tá pra ficar tudo combinando e vou colar na minha orelhinha importante na hora de de desenhar de riscar né o EVA com o molde no molde tá só um lado então você vai riscar de um lado vira o molde e risca do outro lado pra dar o efeito que ela tenha caidinha né e isso que eu adoro isso exatamente e aqui eu vou usar a cola instantânea mesmo EVA com EVA é bom sinal que faz muitas artes é verdade é bastante centralizo bem cola e cola orelhinhas prontas tá aí eu vou ver se a minha cola que já secou ela não está puxando então ela já está seca no ponto da gente unir o que que eu vou fazer primeiro eu vou unir aqui essas partes de de voltas né pressiono a parte de baixo pra me facilitar na colagem tá e eu posso ó só puxar aqui só abrir e já vai colando e ela cola certinho eu gosto também de apoiar um dedo aqui e passo as costas da unha pra ficar bem fechadinho e isso eu vou fazer beliscando a peça toda vou pro outro lado é uma coisa também que é minha né mas eu gosto eu prefiro agiliza mais é passar a cola em toda a peça ao invés de eu deixar um espaço preencher colocar o enchimento e depois vim com a cola instantânea você já passa em tudo já passo em tudo agora vem com o enchimento isso vou colocar bem nos dedinhos e não precisa colocar muito enchimento porque esse EVA da IT ele é bem como a gente diz bem resistente e eu gosto de usar o EVA de 3mm ao de 2 que já dá esse aspecto de gordinho isso e também facilita na hora de passar a cola de colar o acabamento fica mais bonitinho também mais um pouquinho aqui a cola não pegou daí eu posso vim com a instantânea mesmo porque é só um pedacinho né eu já vi dicas de artesãs aqui que aquece pra cola reativar também também serve também legal ela ativa com o calor ficam os pelinhos aqui tem a tesoura eu só tiro eles os pezinhos e a cabecinha e agora o focinho o narizinho eu vou dar uma boleada que é aquele esquema de colocar no... você coloca no ferro isso eu ponho no ferro porque é uma peça muito pequenininha né ou ferro pode ser na chapinha? pode ser na chapinha também na frigideira? também na sanduicheira eu gosto de deixar o meu ferro no algodão porque daí não queima né não corre o risco e aí você coloca todas as peças ou vai uma por uma? primeiro eu vou fazer só o narizinho tá? pra gente já colar o focinho e fazer o rostinho dele é... as fases do EVA são três primeiro ele fica reto depois ele curva pra cima e depois ele vai curvando pra baixo que legal verdade não preciso bolear numa espuma nada disso tá? mas se a pessoa quiser também fica à vontade né? é... eu gosto de deixar o natural do jeito que ficar e ó... o nosso narizinho tá boleado vou dar feio vou dar feio enquanto ele tá meio quentinho eu vou posicionar aonde eu quero e dou uma leve pressionada pra ele pegar o formato do que você quer aproveitando que tá quentinho né? isso... exatamente venho com a cola instantânea um pouquinho de cola é que esse buraquinho tá um pouco grande e... monto meu narizinho no focinho aqui eu já posiciono na onde eu quero cola instantânea aí eu vou colocar os olhinhos aqui no caso eu tô usando o olho adesivo mesmo você pode pintar né? a turminha aqui é uma pintura pode ó... vou deixar um pouquinho pra dentro do focinho tá? posiciona aqui certinho tá ok e eu passo um pouquinho de cola instantânea só pra... garantir a fixação tá mesmo né? porque normalmente vem com cola mas é legal pôr mais um pouquinho né? isso... porque daí não corre o risco de cair depois né? principalmente se vai ser uma lembrancinha pra criança né? fica mais feio e também não pode passar muito né? porque senão vaza aqui vaza e fica feio e nós vamos fazer os cílios também com tinta e aí com a cola cria problema no nosso pincel a pintura não fica bonita grudou um pelinho o pincelzinho ele chama de liner que ele é bem fininho uhum bom... então agora a gente vai fazer os cílios tá... e a sobrancelha vou fazer com a tinta preta PVA mas pode fazer com aquelas canetinhas que as meninas gostam também? pode... a caneta permanente né? isso... tô craque Adri é... tô vendo já quero... não... porque as vezes a pessoa tem em casa né? aí não precisa... se preocupar e fica do tamanho que a pessoa preferir né? porque geralmente falam assim... ai mas é menina você vai por cílios não... mas tem que ter pô tem que ter né? os meninos também tem tem uns que tem um gigante que dá vontade de bater mas tem né? é verdade dá por quê? dá uma invejinha branca né? é exatamente isso eu vou fazer só dois risquinhos tá? nela eu utilizei os cílios postiços ai eu ia falar pras menininhas pode utilizar os cílios postiços que a gente compra aí em lojinhas de... de maquiagem de maquiagem né? essas lojinhas populares normalmente vende sim... e a sobrancelha pra não ter erro e eu acho que combina bastante eu gosto de fazer aquelas cobrinhas sobe, desce e vai ah gostei desse jeito e é legal que não fica... não tem o risco... você não corre o risco né? de errar prontinho bacana a carinha dele já está pronta depois a gente coloca só os bigodinhos ok no caso o bigode eu utilizei o EVA mesmo tá? esse daqui é um pouquinho mais grossinho pode estar usando o mais fininho o mais fininho tá? e eu só vou colar e depois acerto aqui muitas pessoas gostam de usar a piaçava porta da vassoura mas como é uma peça que geralmente vai ficar pra criança a piaçava pode machucar né? verdade então eu preferia assim e agora a gente vai montar as patinhas pras patinhas eu vou bolear vou usar o meu ferro aqui de novo o amigo ferro sim... e eu vou colocar todas as bolinhas dois... esse já tá bolhado são seis bolinhas três em cada dedo espero o ferro aquecer aí vocês aproveitam e colocam tudo já coloco tudo pra me poupar o trabalho ó... esse daqui já está boleando ele já fez as três fases dele esticou foi pra cima e agora desceu curvou né? aqui ó opa tem tudo boleadinho com a cola instantânea e o fico só e as bolinhas a mesma coisa ponho bem no dedinho dele mesmo o legal é que ficou parecendo uma impressão digital né? gracinha aí fica a critério da pessoa se quiser um EVA já estampado tem os temas de páscoa já né? um EVA liso também e combinar sim fazer a parte interna da orelha a marca das patinhas e vamos colar o restante das impressões digitais pronto tem um nome pro... pra peça aqui e a última parte prontinho olha que coisa mais fofa tudo separado tudo separado vamos pra orelhinha a orelha eu não vou por enchimento e também não vou fechar essa parte de baixo porque vai me facilitar na hora de eu prender na cabeça então eu vou ó dar uma uma leve pressionada pra ela abrir e ela vai encaixar certinho aqui que legal vai me dar um acabamento mais bonitinho verdade cola instantânea e o bom é que aí é instantânea né? isso e essa cola aqui é rapidinho ela é papum eita pressiono abre um pouquinho e vai entrar você vai ver que a orelha vai ficar cheinha vai ficar cheinha como se tivesse enchimento que legal do outro lado a mesma coisa pressiona pressiona e cola e na voltinha mesmo da cabecinha dele e agora a gente vai montar sim eu estou fazendo isso porque a minha tinta já está seca porque senão bela dica bom vou pegar aqui o meu suporte a parte que ficou a emenda do tecido e do EVA é onde eu vou colocar o focinho do coelhinho para me ter uma boa sustentação eu vou passar a cola entre o focinho e a cabeça e encaixar aqui porque se eu colocar aqui eu tenho um espaço aqui muito fino e não vai colar ele vai cair depois tá? então cola entre o focinho e a cabeça dois centímetros né? um coelhinho no suporte pressiona ele vai ficar com peso né? então agora ele não vai parar mas quando a gente colocar as patinhas aí já fica direitinho isso posso colar com cola instantânea mesmo porque mesmo que manche o tecido que a cola instantânea vai manchar vai ficar por dentro e não vai aparecer deixa eu abrir aqui pra encaixar minha mão ah, pra servir de apoio né? de apoio vejo mais ou menos o meio da cabeça e pressiona e pressiona que bonitinho do outro lado e eu gosto do pé assim, grandão e fica mais fofinho fica mais bonitinho mesmo né? ó, tá vendo como já ele já ficou em pézinho sozinho por causa do peso do pé né? bacana volto aqui e amarro pra poder colocar as patinhas dianteira no caso né? também posiciono aqui meio que segurando o pezinho embaixo tá? as duas mãozinhas como se ele estivesse puxando o pé né? aham eu já sei aonde eu vou colar passo cola aqui também pra fixar no pé do outro lado agora só falta colocar os bombons sentar e comer oba! falta os bigodinhos isso, dá uma mão adoro essa é a minha parte participativa de verdade na aula né? tô aprendendo já sei como puxar um saquinho e eu desaprendendo como fazer um aço porque a putinha aqui ficou uma graça eu escolhi assim porque é bem delicadinho ficou lindo mesmo prontinho e depois da páscoa ele também vai servir como um porta-treco claro nada se perde né? nada se perde acho que aqui pode estar um pouco comprido isso também fica a critério da pessoa né? o tamanho maior do que o tamanho menor mais fininho eu vou passar cola na ponta do EVA e um pouquinho pra dentro um pinguinho de cola pressiono primeiro a parte da pontinha e depois eu desço a ponta do EVA porque se eu colar só assim essa parte aqui vai ficar aparecendo e fica feio feio, é verdade então eu colo a pontinha e passo embaixo só pra ele aderir bem não correr o risco de cair tá colo a ponta e puxo pro ladinho e meu acabamento como fica? muito mais bonitinho mesmo sim e isso é tudo né Bri? acabamento é tudo essa peça pode estar linda, maravilhosa mas se não tiver um acabamento tipo o isopor bem esculpido a peça em 2D bem colada mas se não tiver um bom acabamento gostei dessa técnica fica uma gracinha mesmo do outro lado pode colar também embaixo do nariz né? antes de colar o narizinho colar o bigodinho porque tem já bastante artesã que faz coelhinho né? e já tem o seu jeitinho vai? a parte aqui acabou agora a gente vai fazer o efeito da orelha para isso eu vou precisar do soprador você viu que não tem arame não tem enchimento não tem nada né? a gente vai pegar aqui ó as costas da orelha aquece bem bem molinho ele é eu viro a treminha ó e dobro como eu quero que a orelha fique e espero o EVC esfriar né? não ficou ainda segura aqui ó e já aqueço dobrada essa parte aqui é o mais demoradinha né? mas o efeito fica bem bacana e também se quiser deixar as orelhinhas para cima né? uma para cima outra deitada uma para baixo e o charme hein? do jeito que você quiser isso assim uma em pé e uma deitadinha fica bem legalzinho também espere esfriar espera esfriar E decidir como ficar a sua orelhinha, a cor do tecido, a estampa. Ou deixar as suas deitadinhas, como a nossa coelhinha, ou uma em pé, uma deitada. A estampa também vai de acordo com cada um. Dá pra fazer com o EVA atoalhado. Bacana. Lindo trabalho, Adriana. Obrigada. Ah, eu tenho certeza que a sua imaginação já tá aí burbulando de ideias, não tá não? Porque com uma aula como essa, dá pra inventar muitas coisas, né, Adri? Muitas coisas, né, Andréia? Dá pra inventar coisas pro dia das mães, pro dia dos namorados. Enfim, a imaginação deixa ela fluir. Que coisa boa. Antes de você sair desse vídeo, gente, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades. Porque o EVA IT tá sempre por aqui. E nos presenteando com aula como essa. Eu te espero numa próxima aula. Gostou desse vídeo? Aperte o botão do gostei e se inscreva no canal. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Acesse também nosso site www.artesanatonarede.com.br Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.